Sabe por que fico mandando mensagem querendo te ver? Sabe por que você me faz bem? Eu não consigo pensar em ninguém Oh, que coisa boa Tô sorrindo a dor Tô sem você do dia Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou E fica perto da tua menina Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou E fica perto aqui do seu pretinho Oh, meu lelê, eu preciso do seu corpo Você me faz tão bem É tudo certo, tô junto e misturado Vem, vem, vem Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou E fica perto da tua menina 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 Você me deixou, vem ficar perto da sua meridinha Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Vem ficar perto da sua meridinha O meu bebê, eu preciso do seu corpo Você me faz tão bem Tudo certo, tamo junto e misturado Vem, 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 apaixonadinho Você me deixou, apaixonadinho Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Vem ficar perto da sua meridinha Essa cara de caba da feminina Salvador! Alinevecópss Alinevecópss